Polícia! 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 BRF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Bairro Cruzeiro do Sul, Valparaíso de Goiás. Que funciona uma escola em período integral. E a população daqui, muito tranquila, todas as pessoas trabalhadoras, começaram a desconfiar de um elemento cujo a casa tinha uma movimentação muito grande. E aí as pessoas descobriram que naquela casa, que fica aqui na rua, próximo inclusive ao colégio, cerca de 50 metros do colégio, funcionava uma boca de fumo. Polícia! 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 É muito legal. Prosseguindo no combate ao tráfico de drogas nas imediações de escolas no entorno do Distrito Federal. Dessa vez a operação aconteceu na cidade de Valparaíso, onde um indivíduo estava na posse de mais de 150 papelotes de maconha, além de um tablete, prontos para a venda, insumos, balanço de precisão. Tudo bastante característico. O elemento, inclusive, mantinha essas drogas dentro do refrigerador, dentro da geladeira. Ele foi dado a voz de prisão, ele foi conduzido até a delegacia central de flagrantes, lá em Lusiane. É importante dizer que ele já tinha uma passagem por tráfico, em janeiro deste ano ele tinha sido preso, mas solto na audiência de custódia. O sujeito foi preso, flagrado, com 8 quilos e solto na audiência de custódia. O fato é que ele faz da liberdade o mau uso, continua traficando na porta da escola praticamente. Mais uma vez, a participação da população foi fundamental, denunciando. Quando há denúncia, a polícia atua e, dessa forma, tira o criminoso de circulação. Def alerta, se o bagulho é louco, sempre vem o troco.